Não sei porquê aqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia me encontrar Veio as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra aproveitar nossa chegada Toda natureza e festa E os pássaros E os pássaros cantavam Mas com o tempo se perdeu Mas com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Que é tão triste sem você E pedir pra você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar A todo instante A todo instante Eu não consigo ter você assim distante Eu não consigo ter você